Música O que está esperando? O público está entediado! Música 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 . 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 Por aqui. Pai! Eles estão vindo, Mario. Estão nos caçando. Matem, porra! O Hades te espera! Vamos, monte, seu corvado! Vamos, monte, seu corvado! Eu vou mal! Vamos! Não podemos ir por aqui, Mario. Você precisa voltar e baixar a ponte! Baixe a ponte, Mario! Preciso atravessar! Isso, meu filho! Continue! Para o fórum, Mario! Não pare por nada! Não pare por nada! Vamos, cara! Não pare por nada! Não pare por nada! Vamos! Porra! O que foi? Seu pai estaria com vergonha. Logo ele vai estar morto, sabia? Seu pai, morto! Perde de um cavé! Enda-se, ô porra! Comigo, não temos muito tempo. Tempo pra quê? Vai! Vou matar todos vocês, cada um de vocês! Certo, sua morte! Vamos lá! Vamos matar todos vocês! Cada um de vocês! Olha ali! Peguei ele! O que é isso? 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 O que é isso?